E carga por pressão, eu posso colocar? Cara, isso é muito bacana. Porque é o seguinte, eu passei a minha vida inteira dando carga por pressão. Eu trabalhei a vida inteira errado, né? E assim, quando você faz a carga por pressão, vamos lá. Cheguei na casa do cliente, né? E o ambiente está quente, o quarto do cliente está quente. Se eu insiro fluido refrigerante, se eu coloco gás na máquina, que não é gás, tá, galera? Vamos partir de agora. O pessoal da Treinatec sempre bate isso aí, eu vejo o Diogo falando. Fluido refrigerante, né? Quando a gente insere o fluido refrigerante, a temperatura interna do ambiente está muito quente. Quando a temperatura está muito quente, essa temperatura quente agita a molécula do fluido. O fluido fica com as moléculas muito agitadas. Consequentemente, a pressão aumenta. Aí vamos supor, vamos lá para o R22. Eu estou fazendo a carga de fluido na casa do cliente, consertando o aparelho e o ambiente está quente. Aí eu deixo com 70 PSI. 70 PSI, essa pressão está relacionada a uma temperatura. Se você pegar o R22, a 70 PSI, você vai ver que o fluido vai estar passando na evaporadora a uma temperatura de 5 graus. Só que ele está a 70 PSI, não é porque ele está com muito fluido, não. É porque a carga térmica, a temperatura do ambiente está muito alta. Aí a pressão subiu. O que vai acontecer? A temperatura do ambiente quente, a pressão sobe e a temperatura do fluido também sobe. E aí fica ali, 70 PSI, 5 graus. Aí o cliente te paga o equipamento climatizando legal, tudo ok. Quando chegar 2 horas da manhã, essa temperatura no ambiente que estava a 35 graus cai para 22. Quando ela cai para 22, o que vai acontecer? Essa pressão não vai ficar em 70 PSI, porque a temperatura do ambiente agora é mais fria. Então, assim, a pressão do sistema é uma consequência da temperatura do ambiente. O que vai acontecer? A pressão diminuiu e vamos dar um exemplo. Agora, 2 horas da manhã, na casa da dona Maria, eu deixei com 70, a pressão foi para 50. Se você pegar a pressão de 50 e converter essa pressão do R22 por temperatura, vai dar uma temperatura de menos 3,3. Ou seja, 2 horas da manhã, o que a temperatura do ambiente caiu, a pressão também caiu, o fluido vai passar em uma temperatura de menos 3,3 na serpentina. A água congela a 0 grau a nível do mar. O que escorre ali na serpentina? Água. Se essa água escorrendo na serpentina estiver em contato com o fluido que está passando a menos 3,3, essa água vai congelar. Então, por quê? Porque você fez a carga por pressão. Inicialmente, ela estava com 70 PSI, mas a temperatura diminuiu, a pressão também diminuiu. O que acontece? Quando você faz a carga por balança, por massa, você garante que, independente das condições da temperatura do ambiente, a máquina trabalhe dentro do padrão. E não se assuste, não, quando você faz a carga por massa, a pressão geralmente, inicialmente, fica lá em cima, porque o ambiente está quente. Quando o ambiente começar a climatizar, essa pressão começa a descer e trabalhar dentro do padrão. Então, carga sempre por massa. Isso aí. Teve um camarada aqui que perguntou, Job, então qual é a pressão ideal? Cara, não existe pressão ideal, a pressão é uma variável. Se o dia estiver quente, a pressão vai estar alta. Se o dia estiver frio, a pressão vai estar baixa. Job, imagina aí, lá em Rio Grande do Sul, o Serra Gaúcho, no inverno, qual é a pressão? Lá embaixo, no verão, lá em cima. A mesma quantidade, tudo é gerante. Imagina que a máquina pega um quilo, no inverno, pressão lá embaixo, no verão, pressão lá em cima. Exato. E assim, a pressão está relacionada à temperatura. Por exemplo, o Diogo ensina isso lá no curso dele, que eu já vi. A pressão tem uma, por exemplo, R22 a 60 PSI. Se você pegar esses 60 PSI no manômetro, você não quer saber da pressão. A pressão é um caminho para você achar em qual temperatura esse fluido está dentro do evaporador, dentro do sistema, na parte de baixo. Tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele fala a verdade. Ela é um pouco rude, mas ela é bem objetiva. Quem trabalha com pressão é borracheiro. Nós trabalhamos com temperatura. Então, se você olhar o manômetro, você vai ver que o manômetro te dá uma pressão, e você descendo a agulhazinha do manômetro, você vai ver que atrás tem as temperaturas. Então, cada pressão vai te dar uma temperatura. Por exemplo, o R22 a 70 PSI, ele está em uma temperatura de 5 graus. O R22 a uma pressão de 60 PSI, ele está em uma temperatura de 1 grau. Então, assim, cada pressão tem uma temperatura ali dentro. Essa temperatura é que você tem que saber se está ok para ver se o seu equipamento está em uma temperatura adequada. Porque, olha só, você está no verãozão aqui no Rio de Janeiro. O condensador está muito quente. Consequentemente, a pressão sobe. E a temperatura também sobe. Se a pressão de alta subiu, a de baixa também sobe. É gradativo. A pressão de alta sobe, a de baixo também. O que vai acontecer? Se a pressão de baixa subir, a pressão do fluido que estava, por exemplo, em 5 graus, ela passa a estar agora com 10 graus. Então, o fluido está mais quente. Por isso que o equipamento não dá rendimento no verão. Porque a pressão subiu, consequentemente, a temperatura do fluido também subiu. Então, ele perde rendimento, porque a pressão de trabalho está maior, consequentemente, a temperatura do evaporador está maior. E aí, o equipamento não tem tanto rendimento, porque o fluido está mais quente. Então, assim, é essa análise básica que a gente tem que começar a entender. Quando você vai na Treinatec, você vai fazer o básico. E esse básico é aquela regra de sinais. Não tem como fazer uma equação matemática sem saber a regra de sinais. Então, se você quer ser um bom refrigerista, você tem que focar no básico. Eu vivo do básico. O básico é o que faz eu resolver os problemas no equipamento. Se eu olhar o equipamento hoje e ver se está congelando na entrada do equipamento, cheguei no evaporador, o tubinho mais fino de um quarto lá está congelando. Opa! Pode ser uma obstrução, pode ser uma deficiência de fluido. Pô, Job, agora eu vi que o tubo de maior diâmetro, o mais grosso está congelando. Opa! Pode ser uma sujeira no evaporador. O capacitor do evaporador está com a capacitância baixa. Eu estou com excesso de fluido. Está congelando na saída. Então, você começa a ter uma análise melhor do sistema e, consequentemente, você dá um diagnóstico mais preciso. Entendeu? Por exemplo, compressor com problema, com baixa compressão, congela? Muita gente acha que um compressor com baixa compressão congela. Um compressor com baixa compressão não congela. Quando ele está com baixa compressão, a pressão de baixa aumenta. Se a pressão de baixa aumenta, a temperatura também aumenta. Consequentemente, se a temperatura aumentou, ele não vai congelar. Só vai congelar quando chegar na temperatura próxima ou igual a zero, ou abaixo de zero. Beleza? Então, assim, Job, a gente tem que colocar na mente que balança é ferramenta de trabalho, cara. Tem que ter balança? Tem, cara. Tem que ter balança, sim. Isso eu sempre mostro no nosso curso presencial, no nosso curso online, e mostro o procedimento correto. O que eu deixo sempre claro, Job, é que o errado funciona. Funciona, cara. Mas tem a consequência. Sempre quem paga o parto. O cliente e o equipamento. O que você falou foi interessante. Procurar, trabalhar de forma correta. E outra, ter postura profissional. A forma que você conduza o cliente. A forma que você se veste. Ter um uniforme, uma identificação, um crachá, fazer a barba, cortar o cabelo. Saber conversar no cliente, olhar olho no olho. O cliente vai observar o seu ferramental. Chega uma empresa top, uma multinacional. Todo vacalhado, chinelão, você não vai nem entrar na empresa, cara. Então, às vezes, você tem muito conhecimento, mas não vai passar credibilidade pro cliente. O cliente não vai confiar. Igual o Job falou. Opa, essas ferramentas, a forma que você conduz ao cliente, se você trabalha, valoriza seu passo. Sua mão de obra é mais valorizada. E o cliente está disposto a pagar. Um exemplo que eu falo, Job, pra você entrar na área, você não precisa entrar pelo menor preço. Mas procura entregar o melhor serviço sempre. Por quê? Quando você entra pelo preço mais baixo, isso é ruim. Ah, vou dar um jeitinho, colocar o preço baixo. Não, não existe dar jeitinho. Sempre faça o melhor. Peça original. Faça o melhor pro seu cliente sempre. Porque esse negócio dar jeitinho, ah, vou colocar um paralelo, dar um jeitinho ali, é um tiro no pé. Porque se funcionar, o cliente vai enxergar que você é sempre o mais barato. Quando você for cobrar mais caro, não, ok? Você está doido? Você fez aquela vez por tanto. Agora querendo cobrar o dobro do preço, você nunca vai conseguir ajustar o seu preço. E se der errado, o cliente vai, pô, esse cara é um picareta. Ele cobrou, ele fez essa cagada, a máquina rapidinho estragou. Então, o seu cliente sempre entrega o seu melhor. É o que eu sempre falo, Job. Como você quer ser visto no mercado, o cara top, o cara que resolve, plante isso que você vai colher, cara.